MÚSICA 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 Prepara seu coração para receber essa palavra. O título da mensagem, você está pronto para o melhor? Porque o arrebatamento está chegando. Se hoje fosse o seu último dia na terra Como você estaria? Como você se sentiria Estando diante de Jesus? E olhando a ele face a face Estamos vivendo os últimos dias Eu sei do que estou falando, o que estou pregando Nesses últimos dias Deus tem falado muito ao meu coração Sobre preparar a igreja para encontrar com o Senhor Estudando as profecias Podemos ver claramente Que Deus Que a contagem regressiva Está quase acabando Os mundos ao redor Os países ao redor do mundo Estão Se preparando para um governo mundial Do anticristo E a nossa redenção Está próxima Infelizmente Muitos cristãos não estão prontos Muitos cristãos Estão dormindo Ou eles estão Focados Somente Na vida Terrena deles aqui Ou investindo somente Nessa terra Eles estão Amando Esse mundo Perdido E maligno Eles estão Como as cinco virgens Nécias Sem óleo Nas suas lâmpadas E eles vão ser deixados Para trás Naquele dia Eu quero que você esteja pronto Por isso que eu estou ensinando Essa mensagem Eu não estou dando O dia Nem a hora Que Jesus está vindo Eu estou só pregando A mensagem de Jesus É só isso que eu estou falando E eu quero Perguntar para você Você sabe Em que estação Nós estamos hoje? Você precisa abrir os olhos Para os sinais dos tempos E estar pronto Para o arrebatamento Ou Sua morte Que pode acontecer A qualquer momento Você está pronto Para o melhor? Porque o arrebatamento Está chegando Jesus não disse O dia Nem a hora Mas ele disse Eu vou te dar sinais E você saberá Que eu estou chegando Que eu estou à porta E à medida que a gente Estuda A palavra de Deus A gente pode ter certeza Que estamos Chegando perto disso Vamos ler então O sermão profético De Jesus Sobre a volta dele Mateus 24 De verso 3 A 8 Vamos ler então Todos juntos Então vamos começar Capítulo 24 No versículo 3 O sermão profético De Jesus Versículo 3 Diz assim Tendo Jesus Se assentado No monte das oliveiras A gente pode ler juntos Jesus estava sentado No monte das oliveiras Os discípulos Dirigiram-se a eles Em particular E disseram Dizem-nos Quando acontecerão Essas coisas E qual será o sinal Da tua vinda E do fim dos tempos Jesus respondeu Cuidado que ninguém Os engane Pois muitos virão Em meu nome Dizendo Eu sou o Cristo E enganarão A muitos Vocês Ouvirão Falar De guerras E rumores De guerra Mas não Tenham medo É necessário Que tais coisas Aconteçam Mas ainda Não é o fim Nação Nação Se levantará Contra nação E reino Contra reino Haverá fomes E terremotos Em vários lugares E tudo isso Será O início Das Dores Isso é muito importante Tudo isso Será O início Das dores De parto Depois Vamos para Os versículos 12 e 13 Que fala sobre nós Os cristãos Aqueles que creem No Senhor Devido ao aumento Da maldade Versículo 12 Por causa do aumento Da maldade O amor De muitos Esfriará Mas aquele Que perseverar Até o fim Será Salvo Agora Versículo 32 A 35 Não tem como ler tudo Mas estou lendo Parte do capítulo Aprenda a lição Da figueira Precisamos aprender Essa lição A lição Da figueira Isso é sobre Israel Quando seus ramos Se renovam E suas folhas Começam a brotar Você sabe Que o verão Está próximo Assim também Presta atenção Assim também Quando virem Todas essas coisas Saibam Que está próximo As portas Eu asseguro a você Que não passará Essa geração Até que todas Essas coisas Aconteçam Os céus E a terra Passarão Mas minhas palavras Jamais Passarão Após da lição Da figueira Jesus Começou A dar Um cenário Do que chamamos O arrebatamento Então quando ele Para de falar Sobre Sobre a lição Da figueira Duas semanas atrás Eu falei Sobre Israel Por favor Ouça A palavra Sobre a guerra Estamos em guerra Não vou repetir Essa palavra Mas depois Desses textos Que Jesus falou Então sobre Israel Sobre a figueira Então ele começa A descrever O arrebatamento E também o apóstolo Paulo fala De ser Arrebatado Então agora A gente vai Para Mateus 24 Versículo 36 Vamos começar No 36 Quanto ao dia E a hora Ninguém sabe Nem os anjos Dos céus Nem o filho Senão somente O pai Como foi nos dias De Noé Assim também Será na vinda Do filho Do homem Pois nos dias Anteriores Ao dilúvio O povo Vivia Comendo E Bebendo Casando-se Dando-se Em casamento Até Que o dia Que Noé Entrou na arca E eles Nada Perceberam Sobre o que Iria acontecer Até que Veio o dilúvio E levou A todos Assim Acontecerá Na vinda Do filho Do homem E então Agora Jesus Começa A explicar Sobre o Arrebatamento Dois homens Estarão No campo O que Vai acontecer Um será Um será Levado E o outro Deixado Duas mulheres Estarão Trabalhando No moinho Um será Levado E a outra Deixada Então Vigiem Que vocês Não sabem Que dia Virá O seu senhor Mas entendam isso Se o dono Da casa Soubesse Que hora Da noite O ladrão Viria Ele Ficaria De guarda E não Deixaria Que a sua Casa Fosse Arrombada Assim Vocês Também Precisam Estar Preparados Porque o Filho do Homem Virá Numa hora Em que vocês Menos Esperam Estejam Preparados Você Precisa Estar Preparado Diga Para quem Está Do seu Lado Esteja Preparado Esteja Pronto Por causa Por causa Do nosso Tempo Limitado Hoje Eu não Posso Detalhar Este estudo Explicando Versículo Por versículo Mas eu Te animo A estudar O capítulo 24 e 25 Mas se você Também Puder Estude o livro De Apocalipse Eu tenho Estudado Apocalipse Muitas e Muitas Vezes E eu Te animo A fazer Isso Também Lemos Vários Versículos Aqui E Este ensino Sobre o Final Dos Tempos Este Ensinamento É um Ensinamento Que foi Dado Por Jesus E Ele Está Dizendo Se Você Quer Saber Quão Perto Está A minha Vinda A minha Volta Então Olhe para Esse Sermão Que eu Deixei Essa Essa é A mensagem Para você Jesus Diz Você Gostaria De saber Leia Porque Essa Mensagem Para você Os discípulos De Jesus Vieram Disseram Jesus Quais Serão Os Sinais Da Sua Vinda Quais Serão Os Sinais E Como Vamos Saber Que Estamos Realmente No Final Dos Tempos Duas Questões Muito Importantes Aí Jesus Falou Eu Não Vou Te Dar O Dia E A Hora Mas Eu Vou Te Dar Algumas Pistas Vamos Te Dar Ideias Que Você Vai Saber O Tempo Certo E Você Não Vai Ser Pego De Surpresa Por Isso Que Estou Te Dizendo Estamos Chegando Perto Do Final Esteja Pronto Jesus Começou A Dizer Para Para Eles Que Haver Uma Geração De Pessoas Que Vão Testemunhar Um Rápido Cumprimento De Profecias E Uma Após A Outra Elas Vão Acontecer Então O que Jesus Disse É A Geração Que Vai Testemunhar Todas Essas Coisas Vai Ver Meu Retorno A Geração Que Testemunhar Todos Esses Sinais Vai Ver Também O Meu Retorno Eu Não Estou Te Falando A Hora E Nem O Dia Mas Eu Vou Te Dizer Qual É A É É A Estação Quando Você Ver Essas Coisas E À Medida Que Esses Sinais Têm Têm Tomado Têm Se Cumprido Precisamos Prestar Atenção E Jesus Falou De Muitos Sinais Haverá Falsos Profetas Falsos Profetas Falsos Líderes Religiosos Faltos Falsos Pregadores Que Não Estarão Pregando O Evangelho De Jesus Cristo Esteja Pronto É Fácil De Identificá-los Vá Na Internet Você Achará Milhares Pregando O Que Não É O Evangelho De Jesus Jesus Disse Não Fui Eu Que Falei Pastor Márcio As Pessoas Seguirão Esses Falsos Líderes Porque Eles Falarão De Coisas Que Eles Querem Ouvir Em Vez De Mensagens Sobre A Eternidade Sobre O Final Dos Tempos Você Sabe Eu Não Sou Pastor Que Fica Falando De Prosper Prosperidade Porque Todos Nós Queremos Prosperar Eu Não Preciso Te Ficar Te Ensinando Sobre Prosperidade Para Você Amar Esse Mundo E Te Ensinar A Te Dar Dez Passos Para Você Se Tornar Próspero E Rico Mas Eu Estou Aqui Para Te Dizer Prepare Sirva O Senhor Que Um Dia Você Estará Adiante Dele E Você Vai Ter Que Dar Prestar Contas De Como Você Viveu E Todos Nós Temos Que Estar Prontos Para Isso Sabe Que Eu Gosto De Falar Sobre Eternidade Por Que Um Dos Motivos É Porque Eu Li Uma Pesquisa Sobre Um Instituto Americano Chamado Lifeway E Nessa Pesquisa Eles Falaram Que Apenas Um Terço Dos Pastores Pastores Cristãos De Igrejas Evangélicas Estão Pregando E Ensinando Sobre O Arrebatamento E Crem Sobre Isso Você Pode Imaginar Somente Um Terço Da Liderança Prega E Acredita No Arrebatamento Querida Você Sabia Que Que Em Cada Trinta Versículos Do Novo Testamento Está Falando Jesus Está Voltando Cada Trinta Versículos Tem Uma Mensagem Falando Sobre A Volta De Jesus Também Tem Um Outro Fato Que A Volta Do Senhor Se Refere É Mencionada Perdão 1845 Vezes Na Bíblia E Também No 1527 No Antigo Testamento E 318 Fala Sobre A Volta Do Senhor Então Apenas Um Terço Dos Púlpitos De Igreja Estão Falando Volta De Jesus Mas A Bíblia Está Repleto Dessas Informações Isso Me Deixa Chocado Pode Imaginar Um Dia Você Está Dirijando Uma Estrada Imagine Isso De Cada Trinta Km Você Veu Um Sinal Ele Está Vindo Ele Está Vindo Acorda Ele Está Voltando A Bíblia Se Você Ler De Ponta A Ponta Está Te Falando Eu Vou Voltar Se Prepare Vamos Ler Versículos 7 E 8 Mateus 24 Jesus Disse Haverá Guerra Contra Nação Contra Nação Reina Contra Reino Haverá Fome Terremotos Em várias Partes Do Mundo Tudo Isso Porém Será Apenas O Começo Das Dores De Parto Talvez Talvez Você Diga Mas Pastor Eu Tenho Visto Essas Coisas Acontecendo Durante Toda Minha Vida E Jesus Nunca Voltou Talvez Você Diga Ah Pastor Eu Tenho Visto Guerras Nação Contra Nações Na Minha Vida Toda E Jesus Não Voltou Até Agora Eu Concordo Com Você Temos Visto Sinais Da Volta De Jesus Em Toda História Mas Nunca Aconteceu Todos De Uma Vez Você Consegue Entender O que Estou Falando Jesus Disse Esses Sinais Serão Como Dores De Parto Quem Aqui Teve Dores De Parto To Have E Sabe Do Que Eu Estou Falando Somente Mulher Sabe Que Está Falando Os Homens Não Sabe Disso Jesus Diz Serão Como As Dores De Parto O Apóstolo Paulo Também Disse Que No Final Dos Tempos Será Como Dores De Parto De Uma Mulher Grávida E se Você Já Teve Nenê Você Sabe Eu Não Sei Mas Mulher Teve Eu Tava Lá No Hospital Com Ela Eu Ficava Conversando Com O Médico E a Fabiana Gritando Gritando De Dor E Eu Só Conversava E O Médio Falava Deixa Ela Ela Vai Ficar Bem E De Repente As Dores Paravam Ela Ficava Bem Mas Depois Depois De Um Tempo Que Dor Depois De Um Tempo Que Começa Dor De Novo Foram Doze Horas De Dor Parava Dor Mas Quando Está Perto De Teu Nenê Se Você Já Teve Você Sabe No Começo Tensão Desconforto É Tudo Bem Você Dá Para Controlar Mas A Medida Que Vai Chegando Perto Do Benen Nasceu O Que Acontece Duas Coisas O Tempo Da Dor A Dor A Aumenta Mais Constante Mais De Uma Hora De Intervalo No Começo Mas Depois Trinta Minutos De Vinte Minutos Depois Não Parava Mais E Aí Duas Coisas A Frequência E A Intensidade É A Frequência E A Intensidade E o Que Jesus Está Falando É Isso A A A Gente Está tendo Guerras Catástrofes Enchentes Fome Terremotos Guerras Mas Jesus Diz Chegará Um Tempo Que As Coisas Serão Mais Frequentes Não É Porque Já Teve Mas Se Você Ver Vai Ficar Mais Constante E Assim Que Será Jesus Disse A Geração Que Ver Isso Frequentemente Nem Eles Saberão Eu Estou Vindo E Desde A Pandemia Tem Sido Uma Coisa Após A Outra Você É Só Você Olhar O que Está Acontecendo Ao Se Redor E Assim Como Uma Mulher Em Dores De Parto Ver Assim Como Você Verá Os Sinais Mais Frequentes E Eles Serão Intensificados Sempre Houve Guerras Sempre Houve Falsos Profetas Fome Vulcões Terremotos Mas Jesus Diz Quando Você Vira Essas Coisas De Novo E De Novo Uma Após A Outra Quanto Mais Intenso As Catástrofes Foram Intensas Esteja Preparado Porque Eu estou Voltando E você Precisa Estar Pronto Para Ir Comigo Esteja Preparado Estamos Chegando Perto Do Final Outro Sinal Que Jesus Deu Sobre O Final Dos Tempos É A Perseguição E a Gente Sabe Que A Perseguição Está A Perseguição Está Perseguição Está A Perseguição Está A Perseguição Quando Você Mais Defender Jesus E A Verdade Mais Você Será Perseguido Fica Permaneça Pela Verdade Você Vai Ser Perseguido Defende A Vida Dos Inocentes Contra Aborto Fale Lute Sobre O Que É Verdade Dizendo Sobre Que É Homem E Mulher Você Será Perseguido Esse Mundo E A Nossa Cultura Está Da Vez Mais Perverso E Fraco Não Pense Que Esse Mundo Vai Ficar Melhor Estamos Aqui Por Um Período De Estamos Aqui Por um Período Curto E A Bíblia Diz Que Nossa Vida É Como Um Vapor E Um Dia A E A Gente Precisa Estar Preparado Para O Melhor Que Deus Tem Para Nós Essa Perseguição Que Eu Estou Falando Não É A Grande Tribulação Viu Gente Entendeu O que Eu Falei Essa Perseguição Não É A Grande Tribulação Que A Grande Tribulação Virá Somente Depois Do Arrebatamento Arrebatamento É O que Eu Creio Mas Eu Vou Falar De Um Ponto Aqui Tem Algumas Pessoas Que Não Creem Outros Acreditam De Um De Um Diferente Eu Creio Que A Grande Tribulação Virá Depois Do Arrebatamento Mas Você Falar Pastor Jesus Diz Que Nesse Mundo Teremos Tribulação Todos Temos Tribulação Sim É Verdade E Vamos Mas Haverá Uma Coisa Diferente A Grande Tribulação E Essa Grande Tribulação Virá Quando Depois Depois Que A Igreja For Tirada For Arrebatada E Tem Pessoas Que Crem Diferente De Mim Eu Respeito Tem Pessoas Que Pregam Que A Igreja Vai Passar Pela Tribulação Mas Eu Não Creio Assim É Difícil Acreditar Assim O Que Que É Grande Tribulação Deus Vai Derramar Sua Ira Sobre Essa Terra Leia Apocalipse De Capítulo 4 Até 19 Você Verá A Ira De Deus Sendo Derramada Sobre Essa Terra E Você Verá No Capítulo 5 Até 19 Não Tem Nada Falando Da Igreja Ali E Também Todas As Vezes Que Deus Que Ele Estava Para Derramar A Sua Ira O Que Ele Fazia Ele Tirava Vou Te Dar Algumas Ilustrações Sobre O Que Eu Estou Falando Havia Um Povo Que Vivia Em Sodoma E Gomorra Vocês Lembram O Que Aconteceu Com Aquelas Pessoas Antes Da Destruição De Sodoma E Gomorra O que Aconteceu Deus Tirou Aqueles Que Eram Justos E Seguiam A Ele Lembra Disso Quando O Mundo Estava Num Mundo Maneira Muito Perversa E Deus Chamou Noé O que Deus Fez Deus Deus Preparou A Arca E Ele Tirou Eles E Aí A Minha Vira Virá Derramada Sobre O Mundo Então Você Você Vê Como Deus Trabalha E Meu Ponto É Por que Deus Vai Punir Os Fieis Sempre Noé 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 Servia O Senhor Enquanto Ele Servia O Senhor Ele Não Passou Pela Tribulação Mas O que Aconteceu Ele Foi Levado E Foi Levantado E A Tribulação Veio Sobre O Mundo Essa É Uma Ilustração Linda Sobre O Arrebatamento O Meu Retorno Será Como Nos Dias De Noé E É Por isso Que Eu Creio Eu Poderia Falar Mais Muito Mais Coisa Por Horas Apocalipse 2 10 Diz Assim Deus Irá Tirar Você Da Da Hora Que Virá Tribulação Ele Vai Nos Tirar Daquele Tempo De Tribulação Eu Te Disse O Ano Que Vem Eu Vou Ensinar Mais Sobre Isso Será No No Começo Do Ano Que Vem Vamos Vamos Ler 24 12 A maldade Vai se espalhar Tanto O pecado Que o amor Que muito Se esfriará Perdão A maldade Vai se espalhar Tanto Que o amor De muitos Esfriará Jesus Disse Que muitos Na igreja Ficarão Frios E muitos Se afastarão Da fé Vão Afastar Da igreja E dos valores Bíblicos Jesus Está falando Aqui Como que o mundo Vai se esfriar Cada vez Mais Deus Não está Falando Do mundo Mas ele está Falando Dos fiéis Pessoas Que criam No Senhor Pessoas Que estão Na igreja Mas eles Seguem As suas Próprias Ideias Eles não Seguem Os líderes Não seguem A Bíblia Eles só Seguem As coisas Erradas E eles Vão Ter problemas Porque eles Não querem Ouvir mais Os ensinamentos Da Bíblia E o amor De muitos Então vai Se esfriar Vamos ler Versículo 36 a 39 Contudo Ninguém Sabe O dia Nem a hora Em que Essas coisas Acontecerão Nem mesmo Os anjos Céus Nem o filho Somente O pai Sabe Quando o filho Do homem Voltar Será como No tempo De Noé Nos dias Antes do dilúvio O povo Seguia Sua rotina De banquetes Festas E casamentos Até que Noé Entrou na arca Não perceberam O que estava Para acontecer Até que Veio o dilúvio E todos E levou Todos Assim Será Na vinda Do filho Do homem É assim Que será Na vinda Do filho Do homem Será Como Nos dias De Noé Que significa Será Como Num dia Normal As pessoas Estarão Comendo Fazendo Festa Bebendo Casando Se dando Em casamento Até o dia Em que Noé Entrou na arca De repente A enchete Veio E todos Foram deixados E muitos Foram deixados Para trás E Jesus Diz Vai acontecer Da mesma maneira As pessoas Estarão Ocupadas Trabalhando Ah Eu tenho Que trabalhar Você Preocupado Sobre Seu Trabalho Amanhã Eu tenho Que fazer Minha Faxina Você Estará Preocupado Sobre A sua Vida Sobre Seu Futuro Sobre Seus Negócios Sobre Seu Dinheiro E a Bíblia Diz Que o Senhor Retornará Será como Um dia Normal E ele Virá E ele Pegará Muitos Muitos Não estarão Preparados É por isso Que eu te Digo Se preparem Porque o Dia está Chegando E muitos Serão Deixados Para trás Muitos Muitos Ficaram Para trás Muitas Pessoas Estarão Tão Ocupadas Distraídas E Preocupadas Pessoas Estarão Vivendo Na Carne Pecando Contra Deus Carnais Que somente Buscam Prazer Da Carne Jesus Disse O meu Retorno Será como Nos dias De Noé Eu Virei Tirarei Aqueles Que estão Prontos E vão Ficar Os Que não Estão Prontos Preparados Vamos ler Também Agora Sobre O Arrebatamento Eu quero Que todos Leiam Comigo Apocalipse Perdão Mateus 24 Não Perceberam O que está Para acontecer Até que Veio Dilúvio E levou Todos Assim Será Na Vinda Do Filho Do Homem Dois Homens Estarão Trabalhando Juntos No Campo Um Será Levado E Outro Deixado Duas Mulheres Estarão Moendo Cereal No Moinho Um Será Levado E Outro Deixado Jesus Deixou Muito Claro Que O Seu Retorno É Primeiro Para Aqueles Que Estão Esperando Por Ele Para Aqueles Estão Preparados Para Arrebatamento O Que Você Estará Com O Senhor Se Você Está Esperando Por Ele E Preparado O Que Aconteceu Nos Dias De Noé Noé E A Família Dele Estavam Preparados Noé Não Estava Preguiçoso Em Casa Porque Muitas Pessoas Têm Preguiça Até Para Servir O Senhor Eles Têm Tempo Para Tudo Mas Não Tempo Para O Senhor Já Percebeu Isso As Pessoas Têm Tempo Para Passear Para Se Divertir Não Estou Falando Que É Errado Mas Não Tem Tempo Para Buscar O Senhor Mas Até Para Vir A Igreja Muitas Pessoas Não Vêm Mais Quando Tem a ceia Pessoa Vem Aí Três Semanas Não Vem Temos Estudos Bíblicos Toda Quinta Estou ocupado Não Tem Muita Coisa Para Fazer Oração Oh Estou Ocupado As Pessoas Estão Ocupadas Isso Que Jesus Falou Será Como Nos Dias De Noé Cristo Virá Somente Por Aqueles Que Estão Ansiosos Esperando Por Ele O Senhor Só Virá Por Aqueles Que Estão Ansiosos Esperando Por Ele Vamos Ler Hebreus 9 28 Também Cristo Foi Oferecido Como Sacrifício Uma Só Vez Para Tirar Os Pecados De Muitos Vamos Ler Juntos Ele Voltará Não Para Tratar De Nossos Pecados Mas Para Trazer Salvação A Todos Que O Aguardam Com Grande Expectativa Ele Virá Não é Para Todo Mundo Mas Para Aqueles Que Estão Aguardando Com Grande Expectativa Por Ele É Por Isso Que A Bíblia Diz Junto Com Espírito Santo A Tem Que Diz Maranata Vem Senhor Vem E Muitas Pessoas Falam Ah Eu Tenho Tanta Coisa Para Fazer Eu Estou Ocupado Não Vem Senhor Tem Um Fala Assim Não E A Bíblia Fala Ore Para Que O Senhor Venha Queridos Desde O dia Que Eu Nasci De Novo Eu Tinha 18 Anos Um Jovem Com Uma Vida Totalmente Destruída Daquele Dia Em Diante Mais De 30 Anos Eu Falo Senhor Estou Te Esperando Eu Quero Te Esper Face A Face E Eu Quero Perseverar Até O Final Porque A Bíblia Diz Aquele Que Perseverar Até O Fim Você Sabe Muitas Pessoas Começam Bem Vem A igreja Animados Mas Não Voltam Mais Pessoas Ouvem A Palavra Mas Não Tomam Uma Decisão Ah Eu Só estou Visitando A igreja Só Visitar Tá Bom O Visitante Da Church Não Vai Subir No Arrebatamento Só O povo Que Realmente É Compromissado E Como Pastor Eu Sinto Essa Urgência Te Advertir E Te Ajudar A Se Preparar Para A Volta Do Senhor Ele Trará Salvação Para Todos Que Estão Ansiosos Esperando Não É Para Todos Somente Para Aqueles Que Querem Mesmo Você Sabe O que Significa Urgente É Um Desejo Muito Forte Acho Que é A mesma Coisa Se eu Te Falar Para Você Vai Ter Churrasco Aleluia Muitos Adoram O Senhor Quando Fala De Jejum De Churrasco Mas Quando Fala Vem Para O estudo Bíblico Não Tem Muita Glória A Deus Você Entende Que A Volta De Jesus É Iminente Ele Pode Acontecer Em Pode Acontecer Antes De Eu Terminar Essa Palavra Você Sabia Disso Pode Terminar Pode Vir Antes De Eu Terminar Essa Palavra E Eu Espero Que Muitos De Vocês Não Ficaram Para Trás Jesus Disse Eu Não Vou Dar A Hora Mas Nem O Dia Mas Vou Dar Pistas Importantes Para Que Você Saiba Que A Hora Está Chegando Então Isso Para Que Você Não Fique Despreparado Para Quando Esse Dia Chegar E Aí Quando Jesus Termina O Capítulo 24 Estão Me Acompanhando Aqui Quando Ele Termina No capítulo 24 Ele Imediatamente Vai Para O capítulo 25 E o que Que está O que Que Jesus Começa a Falar Ali Naquelas Passagens No capítulo 25 Ele Fala Do que Ele Termina 24 E ele Começa 25 E o que Que ele Fala Lá Fala Das Dez Virgens Dez Virgens E ele Fala Das Dez Virgens Que Estavam Esperando Pelo Noivo E Todas As Dez Virgens Sabiam Que o Noivo Estava Vindo Todas Elas Sabiam Todas Estavam Esperando Pelo Noivo Mas Somente 50% Tinha Óleo Nas Suas Lâmpadas Estavam Prontas Então Aquelas Dez Virgens Elas Representam A Igreja Não O Mundo Mas A Igreja Por Que Quando O Noivo Veio As Cinco Que Não Eram Preguiçosas Estavam Estavam Prontas Quando Elas Ouviram O Grito O Noivo Está Chegando E Aí Todas Estavam Dormindo As Dez Não Tem Problema Dormir Mas Cinco Tinham Óleo E Cinco Não Tinham E Os Que Não Tinham Óleo Por Favor Me Dá Um Pouquinho Do Seu Óleo Você Pode Me Dar Um Pouquinho Do Seu Óleo Que Eles Disseram Não Vai E Compre Tem Um Preço E Tem Pessoas Preguiçosas Que Não Querem Pagar O Preço Querem Ficar Em Casa Curtindo A Vida Mas O Pastor Ora Por Mim Pastor Você Podia Jejuar Por Mim É o Jeju A pessoa Ora Por Mim Pastor Eu Oro Mas Querido Naquele dia Eu não Vou Poder Te Ajudar Por Isso Que Eu Te Se Prepare Para Aquele Dia Não Ande Como As Imprudentes Porque O Nosso Noivo Está Voltando E Nós Estaremos Diante Dele O Próximo Evento No Evento No No Calendário Profético De Deus É o Arrebatamento Você Está Pronto Para o Melhor As Pessoas Pensam Arrebatamento Eu Não Quero Se Você Não Quer Porque Você Ama Esse Mundo Eu Não Amo Esse Mundo Esse Mundo Não Tem Nada Bom Eu Olho Pelo Dia Eu Espero Por Esse Dia Vamos Nos Levantar Não Ande Agora Porque Eu Não Terminei E Vamos Orar No Final O Arrebatamento Será O Primeiro Evento A Acontecer Vocês Estão Me Seguindo Aqui Depois Do Arrebatamento O Mundo Entrará Na Grande Tribulação E Sobre Você O Que Você Está Esperando O Mundo Irá Passar Pela Grande Tribulação Se Você Não Está Preparado Você Vai Sofrer Será Muito Difícil Mas O Que Acontecerá Com Você Que Está Preparado Estaremos No Banquete Com Senhor Jesus Então Depois Do Arrebatamento Você Estará No Céu Onde Você Receberá As Recompensas E Haverá A Ceia Do Casamento Cordeiro O Mundo Entrará Num Caos E O Anticristo Reinará Por Sete Anos Haverá Uma Só Moeda Um Só Governo E Se Você Não Receber A Marca Da Besta Você Poderá Ser Salvo Mas Será Muito Difícil Porque Você Não Poderá Comprar Vender Pegar Comida No Supermercado Agora É Fácil Você Sabe Por Que Jesus Contou A Parábola Das Dez Virgens Você Sabe Por Que Ele Contou Você Sabe Por Que Ele Ensinou A Parábola Das Dez Virgens Para Nós Para Nos Ensinar Que É Possível Pensar Que Está Pronto Para Arrebatamento Mas Você Não Está Pronto Você Talvez Pense Que Está Pronto Mas Talvez Você Ainda Não Está Por Que As Dez Estavam Esperando Para Jesus Voltar Mas Cinco Delas A Vida Deles Não Estava Boa Feche Seus Olhos Eu Quero Que Você Olhe E Se